Bem, após o falecimento do Concord, a gente ainda tem tido algumas notícias relacionadas ao jogo. É claro, o jogo é conhecido como um dos maiores flops do ano, um dos maiores flops dos últimos tempos, principalmente vindo de uma empresa gigante como a Sony, então é um jogo que fica sendo falado constantemente. Só que, cara, essa informação aqui, ela beira o surreal pra mim e eu não consigo acreditar muito 100% nela. E vocês vão ver, porque aqui tá falando que o Concord custou 400 milhões de dólares, cara. Ó, vamos lá, vamos ver essa alegação porque é muito esquisito, tá? Tuas maradas, não se esqueça, dê seu like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. Mas bem, o Concord não é um jogo que vale muito a sua atenção, mas sabe o que realmente vale a sua atenção? A Alura. A Alura possui diversos cursos onde você pode aprender mais, seja você iniciante, seja se você tá querendo dar um up na sua carreira ou se tá querendo adquirir mais conhecimento. Na Alura, você possui diversos cursos em diversas áreas, como Data Science e Programação, o IOX, desenvolvimento de jogos, tem muita coisa dentro da Alura que você pode explorar. E o melhor de tudo, cara, é que com apenas uma única matrícula, você tem acesso a todos esses cursos que a Alura oferece pra você, o que é bom demais. Além desses diversos cursos, diversas áreas que você pode optar por explorar, você tem uma comunidade bem grande, afinal, a Alura é a maior plataforma de tecnologia do Brasil. Então você pode estudar com outras pessoas, tirar dúvidas e etc, se assim você quiser. E também, a Alura tem, a partir do plano PRO, você pode utilizar a inteligência artificial da Alura, que é a Luri. Com a Luri, ela é uma inteligência que vai simplesmente te auxiliar a escolher o melhor curso ou o foco que você está buscando ali dentro. Ela vai fazer todo esse trabalho, todo esse auxílio pra você, o que é muito bacana. E o melhor de tudo, é que se você clicar no link que está aqui na descrição nosso, você vai ter acesso a 15% de desconto na sua assinatura da Alura e vai poder conferir todos esses cursos aí que estão disponíveis na plataforma. Então não perca tempo, clica aqui na descrição e vai lá conhecer a Alura logo. Então pessoal, teve uma entrevista, aí né, que o Concord custou 400 milhões de dólares. Quem deu essa entrevista, tá? Quem pegou essa informação? Essa informação foi feita pelo Colin Moriarty, ele é o fundador da Last Stand Media, tá? E ele falou, né, ele conversou com pessoas, foram fontes consultadas por ele, e ele falou que houve um orçamento astronômico aproximadamente de 400 milhões de dólares. 400 milhões de dólares, eu vou repetir. 400 milhões de dólares, tá? Vamos lá, vamos ver qual que foi a alegação, depois a gente vai conversando sobre isso. Porque, cara, eu não consigo levar isso muito a sério não, tá? Eu não estou aqui defendendo o Concord, óbvio que não. É um número muito surreal pra mim, mano. Se isso aqui for verdade, nossa senhora, nossa senhora, né? Vamos lá, vamos ver o que eles falaram, tá? Aqui, né, a matéria aqui que a gente tem, ele fala aqui, né, só um pouquinho sobre o Concord, né? Desenvolvido pela 4Walk Studios, né, o Concord aí levou 7 anos pra ser desenvolvido, um dos maiores fracassos, fiascos da indústria, tá? No mercado, apenas duas semanas depois do lançamento. E agora surgiram detalhes inéditos de bastidores, tá? Algumas fontes consultadas aí pelo Colin Moriarty, que eu falei, né, que é o fundador da Last Stand Media, ele apontou um orçamento, né, é uma entrevista anônima, tá? Então, teve um orçamento de 400 milhões, tá? E a maior parte do valor teria sido investido pela Sony Interactive Entertainment. Para efeito de comparação, tá, o Spider-Man 2 custou 315 milhões, por isso que eu falei, é um número muito surreal, tá? 315 milhões, The Last of Us Part II e Horizon 200 milhões. Se for esse valor mesmo, eu acho que ele é o segundo jogo mais caro, porque se não me falha a memória, o Cyberpunk 2077 custou nessa casa também de 300 e poucos milhões, né? Eu acho que só o que passa é possivelmente o GTA. Posso estar errado, mas eu acho que sim. Esse seria o segundo jogo mais caro da história, tá? Por isso que eu falei que é um número muito surreal. Mas vamos lá. Moriarty explicou que o Concord estava de uma forma ridícula durante a fase Alpha em 2023. Ainda precisava de um trabalho significativo em elementos como integração e monetização. Nesse momento, cerca de 200 milhões já haviam sido gastos. Em 2023, 200 milhões já tinham sido gastos. Então eles gastaram mais de 200 milhões depois. Um trabalho significativo teve que ser terceirizado para estúdios externos. Tudo para levar a um nível aceitável de qualidade. E nisso, a companhia japonesa decidiu colocar outros 200 milhões na mesa. Moriarty afirma que esse valor total não inclui a negociação da Sony para adquirir a Firewalk Studios. Algo que aconteceu em abril do ano passado. Então ainda tem o dinheiro, a aquisição da Firewalk Studios. Além disso, a produção enfrentou problemas de positividade tóxica. Ou seja, alertas e críticas negativas eram simplesmente ignorados. Eu fui pesquisar porque eu não conhecia esse conceito de positividade tóxica, pessoal. Não sei se ele é tão óbvio, se você já conhecia. Mas é basicamente assim. Você tem que se manter sempre positivo que chega um ponto que você começa a ignorar problemas para tentar se manter positivo. É isso que é a positividade tóxica. Então é tipo assim. Tinha problema, mas não. Vamos ser positivos e tal. E aí o pessoal ignorava possíveis problemas, sabe? É tipo aquele meme que está tudo pegando fogo e está o cachorrinho ali tomando um café. Esse é a positividade tóxica, pelo que eu sei. Na realidade, a cúpula do Playstation, especificamente Henry Hust, atual CEO. Cara, isso daqui é o mais absurdo para mim, tá? Acreditava que esse jogo tinha o potencial de ser um grande sucesso até mesmo no nível Star Wars. Supostamente, foi tratado internamente como o futuro da companhia. Eles trataram o Concorde como o futuro da companhia. Dá pra tocar a musiquinha do The Office aqui. Mas não põe na onde estou que eu posso tomar strike. Vale lembrar que até mesmo uma adaptação está sendo... Até mesmo uma adaptação está em desenvolvimento. Através do episódio da guardada antologia Sacred Level, tá? E ela... Caraca, o jogo ele tem? Ele estava pra ser feito alguma coisa na TV? Será que esse valor induz o valor da TV também? Porque eu acho que seria a única justificativa, tá? E é isso. É isso aqui a informação que a gente tem, cara. Vocês acreditam que esse jogo custou 400 milhões? Porque, cara, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui. Eu acho que nem se os caras quisessem, eles conseguiriam torrar 400 milhões nesse jogo. Por mais que esse jogo tenha sido resetado 3, 4 vezes, pelo escopo dele, eu acho meio impossível isso rolar. Eu, assim, cara, eu não consigo. Eu acho muito bizarro isso, cara. Assim, 100 milhões, quando você falou, ó, o Concorde custou 100 milhões. Eu ainda achei alto o valor pelo que o jogo entrega, mas eu falei, pode ser. Pode ser, realmente, que tenha sido 100 milhões. 400? Eu não consigo acreditar em levar muito a sério, não, tá? Lembrando, é uma fonte anônima e tal, né? Mas, se foi, se realmente foi esse valor, foi próximo desse valor, mano, teve... Teve coisa errada aí dentro, mano. Teve furto, alguém tem que ser investigado, porque não tem como ter vazado tanto dinheiro assim. E em nenhum momento a Sony olhar e falar, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Cara, eu... Isso é loucura demais pra mim. Eu não consigo... É tão... Sabe aquele negócio que é tão absurdo que você não consegue acreditar? Eu não tô acreditando nisso, tá? Não sei se um dia a gente vai ter um relatório oficial disso, ou uma pessoa vindo abertamente falar sobre isso, né, dando alegações e tal, porque eu, cara, eu acho muito estranho esse número de 400 milhões. É muito... Seria o maior flop de toda a história, eu acho que dos próximos anos, se isso for verdade, né? Porque, relembrando, cara, 400 milhões é mais que um orçamento de um Cyberpunk 2077. Só não passa GTA, né? Eu acho que não passa GTA. Deve passar alguns GTA, inclusive. Mas, é maior que o Spider-Man, né? E me preocupa muito, se essas informações forem verdade, o fato de a Sony olhar pra esse jogo e conseguir imaginar ele com o próximo Star Wars. O futuro do Playstation. Se isso aconteceu de verdade, a Sony precisa urgente repensar quem tá ali, liderando ali dentro. Porque o cara que olha pra isso e tem uma visão dessa, ele não está apto pra trabalhar no carro que ele tá trabalhando, né? Porque não é possível que a gente de fora olhe pro produto e fale, nossa, isso aqui não vai dar certo. E o cara aqui, o trabalho dele é esse, ele olhar e achar que tá certo? Mano, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo acreditar nisso aqui, tá? Pra mim, não é, é, não é verdade. Eu acho que isso aqui está devidamente errado, tá? Mas, não põe minha mão no fogo pra ser que tá certo também, tá? Eu só acho muito surreal ali, né? Lembrando, né? Porque tem gente que entende errado. Eu não tô, em nenhum momento, defendendo o Concord pelo amor de Deus. O Concord foi uma desgraça, né? Eu só acho que é um valor muito exorbitante, né? Pro, pra realidade, tá? Sei lá, sei lá. Mas não põe minha mão no fogo por isso, cara. O que que você acha? Você acha que realmente isso aí é verdade? Você acha que realmente o jogo custou 400 milhões de dólares, cara? Né? Eu, assim, eu falaria, beleza, pode ter custado se ele tivesse assistido uma campanha, por exemplo. Mas tenha sido ruim. Tem uma campanha. Foi uma campanha ali, né? Não sei quantas horas. Até aí eu acreditava. Mas, cara, é só um multiplayer hero shooter. Não tem da onde estudar 400 milhões. Nem que eles tenham resetado esse jogo um monte de vezes. Eu acho que é muito difícil isso aqui dar 400 milhões. Porque é um jogo simples de desenvolver, em teoria. Não é um jogo de campanha, né? Que geralmente, pô, se você resetar, você modifica tudo. É diferente. Você tem um problema num jogo multiplayer, você reseta, mas você vai utilizar muito da base ali. Eu acho esquisitaço. Eu acho esquisitaço. Mas, né? Não duvido. Não duvide das coisas, meus amigos. Mas é isso, né? O que vocês acham? Deixem nos comentários. Um grande beijo, um grande abraço. Beijo, papo. Até a próxima e tchau, tchau.